É tão difícil o amor Levar a vida de maneira idiota Sou seu esposo, dou a vida por teus beijos Por outro lado, só meus lábios te confordam Eu te amo, tu me amas loucamente Neste mundo, por nada te deixarei Eu te tenho, tu me tens doce querida Se vives por minha vida, por teu amor morrerei Enche de lado, oceanos torturantes Que vem a nós o grito da felicidade É bem melhor darmos vida aos nossos corações Do que morrer em um milhão de saudades Eu te amo, tu me amas loucamente Neste mundo, por nada te deixarei Eu te tenho, tu me tens doce querida Se vives por minha vida, por teu amor morrerei Correrei Correrei Corrererei Corrererei Eu te amo Eu te amo E eu te amo